Cadastro de prestadores de serviços tem mais de 2 mil novas adesões. Moradores da rua Otaviano Guimarães realizam um abaixo-assinado na tentativa de conseguirem providências na rua por conta de Dolinas. A gente fez um abaixo-assinado que conta com mais ou menos 40 assinaturas dos moradores aqui da rua Otaviano Guimarães, porque já chegou praticamente o período de chuva. Especialização em Administração Pública segue com inscrições até 14 de novembro. Lapa Folia é realizada e supera a expectativa dos organizadores. Hoje nós temos o maior passo da associação esse ano para a aquisição da nossa futura frota de veículos. Fiscalização combate desmatamento da Mata Atlântica em Minas Gerais. E você vai ver ainda, Ematé de Minas capacita produtores de mel da região metropolitana de Belo Horizonte. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está no ar. O sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo registrou um aumento de 2.955 cadastros entre os meses de agosto e setembro. O total de prestadores de serviços chegou a 45.500, de acordo com os dados do Ministério do Turismo. As novas regras permitem que os microempreendedores individuais façam parte do cadastro de prestadores de serviços do setor em qualquer atividade. Eles também passam a se beneficiar de diversas ferramentas oferecidas pelo governo federal para o aumento da competitividade com uma linha de créditos em condições diferenciadas e programas de qualificação profissional. Além disso, os prestadores garantem a participação em ações promocionais do Ministério do Turismo. E as chuvas já iniciaram e as dolinas voltaram a surgir na rua Otaviano Guimarães do bairro Vazante Sul. Os moradores se organizaram e fizeram um abaixo assinado. As chuvas mal iniciaram e as dolinas na rua Otaviano Guimarães do bairro Vazante Sul já surgiram. No local onde é possível ver os estragos causados pelo fenômeno natural, outras erosões começaram a aparecer entre pedras e cascalhos, colocados para tentarem diminuir o problema. Amedrontados, os moradores da rua resolveram fazer um abaixo assinado para que providências mais rápidas sejam adotadas, a fim de que nessas épocas os prejuízos sejam menores. A gente fez um abaixo assinado que conta com mais ou menos 40 assinaturas dos moradores aqui da rua Otaviano Guimarães, porque já chegou praticamente o período de chuva e com uma pequena quantidade de chuva já começou a abrir. Então a gente fez essa abaixo assinado para estar levando ao conhecimento da gestão municipal para ver quais são as providências que eles podem estar tomando para nós para evitar que aconteça como aconteceu com as chuvas do início do ano. Já foram muitas famílias desapropriadas e a gente não quer ser desapropriado também, então quais são as medidas de mediar que podem ser tomadas para estar pelo menos tirar um pouco do excesso de água que vem para cá, até ver a gente ver se a prefeitura consegue uma verba para estar fazendo o que for preciso para não ter que desapropriar mais ninguém. Quando chove todas as imundícias do outro bairro, desce tudo aqui para baixo. Essa rua aqui é uma das ruas mais porcas que existem no Abrazante, a rua mais suja que existe é essa aqui, porque tudo quanto a imundícias que vem lá de cima, as águas, corta tudo aqui. Então eu espero que eles tomam a providência, porque do jeito que está não dá para continuar. A prefeitura informou que na semana passada foi feito um levantamento topográfico com a Votorantim Metais. E uma agrimensor da empresa vai entregar o resultado, onde a administração vai propor a construção de lombadas nos pontos críticos, visando minimizar o fluxo e a velocidade de água pluvial na região de erosão do entorno da dolina. E nessa última sexta-feira, indivíduos entraram na residência do prefeito de Lagoa Formosa e furtaram várias joias, bijuterias e aproximadamente 3 mil reais e outros objetos. No dia seguinte, a polícia militar recebeu informações que os objetos furtados na residência do prefeito estariam escondidos em uma residência situada no centro do município. Os militares foram até o local e 3 suspeitos foram presos em flagrante e objetos que haviam sido furtados foram recuperados. A especialização em administração pública segue com inscrições até 14 de novembro. O processo seletivo está marcado para 20 de novembro e o resultado será divulgado no dia 2 de dezembro. Os cursos de gestão pública e direito administrativo têm como público-alvo os profissionais com formação em nível superior, que atuem em diferentes esferas de governo e instituições parceiras. E o Lapa Folia foi realizado neste fim de semana em Vazante. Três dias de festa no ginásio poliesportivo Reni Soares da Cunha. Três dias de festa e os foliões com a ginga nos pés não deixaram de marcar presença no Lapa Folia realizado no ginásio poliesportivo neste fim de semana. Parecia carnaval com a empolgação do público. Estou gostando do meu passo, está terminado. Espero estar melhor no outro dia. Está perfeito. O som está top, o pessoal está mais animado. Eu acredito que vai ser uma das festas que vai ficar na história de Vazante e vai continuar por mais alguns anos ainda. E várias bandas subiram no trio elétrico e tocaram ritmos diferenciados. O sertanejo de Fred e Tiago, a swingueira da banda Tribo do Gueto, o axé de Friaz e as batidas eletrizantes de The Volume fizeram do Lapa Folia um dos eventos mais esperados da região. Para a gente é um prazer tocar o Zé de Águia porque é para mim uma das maiores bandas de Salvador. A expectativa nossa sempre é a melhor porque Minas Gerais é o berço da música baiana. O público aqui é muito receptivo. Eu sempre me dei bem aqui. Adoro Minas Gerais, adoro vocês aí. Muito axé, muita música baiana, muita folia, muita alegria. O nosso show, graças a Deus, é bem eclético, bem diversificado. A gente toca de tudo. A gente toca, como eu disse, a gente faz o sertanejo, os modões que não podem faltar. A gente faz um pouco de axé. A gente tem o Arrocha aqui no Falta de JT1 e funk pra caramba, viu? Eu adoro um funk. A gente coloca o óculos, faz uma bagunça bacana. Vai ser a segunda, tá sendo a segunda vez hoje que a gente tá tocando nesse trio. Vamos tocar mais duas vezes esse ano nesse trio. Graças a Deus. Show bacana aí pra vocês. Se Deus quiser, Vazante vai curtir pra Ed Thiago aí, ó. No camarote ela dança pra mim, no camarote ela mexe, gosta de funk, de arrocha, ainda curte o reggae. No camarote ela mexe, no camarote ela dança, gosta de funk, de arrocha, ainda curte o samba. Segundo o presidente da associação, o objetivo do evento era adquirir um ônibus para os estudantes de Vazante. Hoje nós demos o maior passo da associação esse ano pra aquisição, né, da nossa futura frota de veículos, assim, pra dar uma autonomia maior pra nossa associação. E o número de pedidos de falência de empresas aumentou no país no mês de setembro. Segundo dados do indicador Serasa, houveram 156 requerimentos de falência contra 149 em agosto, na comparação entre setembro deste ano e setembro de 2012, que por sua vez a elevação foi ainda maior. No mesmo mês do ano anterior, foram efetuados 135 pedidos de falência. E no nordeste de Minas Gerais e norte do Espírito Santo, o céu fica nublado com previsão de garoa. Previsão de chuva apenas para o norte e nordeste de São Paulo. Nas demais áreas do estado faz sol e não chove. Chove a qualquer hora do dia nas demais áreas da região. Confira como fica a temperatura em vazantes e cidades vizinhas. Em Guardamó, mínima de 17, máxima de 31 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 18, máxima de 32. Em vazante, mínima de 17, máxima de 30 graus. Música A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável divulga nessa próxima terça-feira o balanço da Fiscalização Especial de Combate ao Desmatamento Ilegal, realizado no último dia 29 e concluído na última sexta-feira, dia 5. A operação que contou com a participação da Polícia Militar de Meio Ambiente teve como objetivo coibir supressões irregulares de vegetação na região dos municípios de Capelinha, Ferros, Itamarandiba e Serro e faz parte das ações desenvolvidas pela Força Tarefa Mata Atlântica, criada este ano pelo governo, a fim de proteger os remanescentes do bioma em Minas Gerais. E a mater de Minas Gerais vai capacitar produtores de mel da região metropolitana de Belo Horizonte. A associação foi criada para incentivar a produção na região. A atividade foi desenvolvida graças às capacitações frequentes. Produtores de mel em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, mostram que a prática da apicultura é possível mesmo sem tradição agropecuária. Desde 2010, a atividade ganha força graças à atuação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a EMATER, através de capacitações frequentes para o desenvolvimento da atividade. Começamos a trabalhar esse grupo com capacitações, com oficina, ensinando a fabricar caixa, a colmeia. A EMATER incentivou a visão comercial do negócio, que possibilitou a criação da Associação de Apicultores das cidades de Rio Acima e Nova Lima, que tem 67 associados. A nova atividade melhorou a condição de vida dos apicultores, que viram que existe mercado para o produto. Hoje o Brasil consome, em média, 120 gramas por ano. O brasileiro não usa mel como alimento, ele usa mel como remédio. Não é difícil você quintuplicar esse consumo, ou seja, mudar de 120 gramas para 500, 600 gramas. O Brasil vai ter que quintuplicar a produção, e aí eu acho que é onde a gente consegue chegar no mercado mais competitivo. A vegetação rica e abundante favorece a criação de abelhas. A primeira produção, em 2012, gerou duas toneladas de mel. Em 2013, a previsão é de quatro toneladas, vendidas em feiras, de porta em porta e em cooperativas. O objetivo é aumentar a produção, tanto do mel quanto do própolis. E para isso, um centro de processamento será criado. A ideia é a gente agregar valor nisso dentro de uma casa do mel, que é um entreposto do mel. Esse entreposto, ele é fiscalizado pelo próprio sistema de fiscalização estadual, que vai te dar um selo para você comercializá-lo como alimento em nível de município, estado, federal e até exportação. Um espaço para a produção de doces com mel também está nos planos da EMATER. Nós já tivemos várias capacitações na área de boas práticas, assim como várias oficinas na área de processamento dessas quitandas e desses doces. E por hoje é só, até a nossa próxima edição, amanhã às 18h15. Tenham todos uma excelente noite. E até a próxima edição, amanhã às 18h15. 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 E até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto